Música Saudações cristãs a todos aqueles que visitam o canal Espada Triunfante, meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo Você procura a playlist sobre esses estudos que estamos fazendo, sobre a visão paranormal O que pensam os médiuns, a paranormalidade, o espiritismo, o ocultismo, ok? E o que pensam os escritores bíblicos Esta comparação, este paralelo é interessante para que você venha conhecer ambos os lados, ok? Vimos nos vídeos anteriores sobre alguns assuntos, como sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Deus Sobre o que a paranormalidade acredita sobre o pecado, sobre a salvação E agora estamos encerrando esta série sobre o que a paranormalidade acredita sobre as escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios Ou seja, no final dos tempos muitos iriam abandonar a verdadeira fé E começariam a obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios Ou seja, o ser humano nos últimos tempos seria grandemente enganado por espíritos malignos Não que nunca tivesse acontecido pela história da humanidade, sempre aconteceu Mas a intensidade desses ensinos aumentariam no final dos tempos Bem, o que pensa, qual é o ponto de vista paranormal sobre a Bíblia? Bem, eles entendem que a Bíblia não pode ser interpretada literalmente Ou seja, uma interpretação mal feita, segundo eles, conduzirá a um erro Olha só que interessante A Bíblia deve ser interpretada esotericamente, isto é, espiritualmente Afim de descobrir verdades espirituais que estão ocultas Bem, este é o ponto de vista da visão paranormal Agora, qual é a visão bíblica? O ponto de vista cristão Vamos observar então? Bem, este método esotérico de espiritualizar as escrituras, de interpretar a Bíblia Ele é ilegítimo Por meio de, pelo menos, sete razões que eu vou apresentar para vocês Ou porque não podemos aceitar este tipo de interpretação Vamos lá então ao primeiro ponto de vista Bem, o esoterismo viola a injunção bíblica para justamente manipular a palavra de Deus Sem aparentemente distorcer o seu significado As pessoas que distorcem as escrituras As pessoas que distorcem as escrituras ou fazem para a sua própria condenação Conforme nós vemos em 2 Pedro 3, versículo 16 Nós vemos ali em 2 Pedro 3, versículo 16 Que as pessoas torceriam as escrituras para a sua própria perdição Isto é, eles distorcem, tentem explicá-la de um modo claro Mas esse modo claro é escuro Ele não consegue mostrar a verdade de Deus Esplanar a sua realidade Bem, a recomendação também de Paulo é que devemos manejar bem a palavra da verdade Conforme segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15 Bem, o segundo ponto de vista pelo qual nós vemos que Não podemos interpretar de uma maneira esotérica espiritualmente a Bíblia como eles querem Ou seja, deixar de fazer uma interpretação literal É porque no esoterismo a base da autoridade na interpretação não é as escrituras Mas a mente do intérprete Por esta razão os intérpretes esotéricos conseguem significados radicalmente diferentes Contraditórios e específicos de versículos das escrituras Tais contradições são inevitáveis quando a autoridade é a mente da pessoa e não as escrituras O terceiro ponto pelo qual a visão paranormal está errada na sua interpretação das escrituras é o seguinte Os intérpretes esotéricos contam com a sua própria iluminação interior Para determinar o que a escritura diz Ao passo que os cristãos dependem da iluminação do Espírito Santo A escritura revela que a total compreensão da palavra de Deus é impossível se obter Através da sua mente, do seu coração Mas através do Espírito de Deus Por isso ele inspirou a palavra e também ele é o seu supremo intérprete Conforme diz a Bíblia em João capítulo 16 versículo 12 ao 15 Um quarto ponto de vista que podemos observar que o esoterismo está errado É que o esoterismo propõe significados místicos para dentro de versículos bíblicos Em vez de procurar o verdadeiro significado bíblico da interpretação que o autor quer passar Então não devemos acrescentar nada à escritura Mas antes extrair tudo dela, ou seja, da própria escritura O que a passagem significa é estabelecida pelo autor bíblico E não se baseia no que eu penso através das minhas interpretações esotéricas, místicas e ocultistas Então o significado é determinado pelo autor Isso é descoberto pelos leitores das escrituras sagradas O quinto ponto pelo qual não podemos aceitar essa interpretação paranormal É que o esoterismo ignora o contexto dos versículos bíblicos Cada palavra na Bíblia é parte do versículo E cada versículo é parte do parágrafo E cada parágrafo é parte do livro De modo, alguns versículos das escrituras é independente dos versículos em torno dele O contexto global é crítico para interpretar os versículos bíblicos corretamente Eu não posso pegar versículos isolados e fazer dele uma doutrina como fazem os esotéricos Em muitas seitas Temos que ver o contexto Temos que ver dois versículos para frente Dois versículos depois daquele que estamos lendo Para entender o contexto Esse é outro motivo pelo qual não podemos aceitar essa interpretação esotérica Um sexto ponto, podemos colocar assim É de que o esoterismo ignora a gramática, a história e a cultura Se ignorarmos tudo isso, como podemos possivelmente esperar para determinar o significado pretendido pelo autor? Não temos como chegar ao que queria dizer o autor Algumas bíblias de estudo, elas dizem o seguinte Quando afirmamos uma autoridade bíblica para uma ideia Devemos nos preparar para expor através da gramática Da história e da cultura e do contexto O que o escritor de fato ensinou E o que ele quis passar De outro modo, a bíblia não vai ser interpretada corretamente Ela vai ser violada Então, o sétimo ponto que nós podemos ver Pelo qual não podemos aceitar essa interpretação espiritualista, esotérica E essa interpretação não literal dos esotéricos É que o esoterismo se propõe ao exemplo dado por Jesus Quanto a interpretar a escritura de um modo correto Jesus nunca interpretou as escrituras do Antigo Testamento esotericamente Pelo contrário, ele interpretou os acontecimentos do Antigo Testamento De forma muito literal Inclusive, a narração de Adão e Eva Não tem nada de simbólico nisso que nós vemos nas escrituras Você pega Mateus capítulo 13, versículo 35, por exemplo Você vai ver aqui um ensinamento literal Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 35 Diz o seguinte, a palavra de Deus Vigiais, pois, por não sabeis quando virá o dono da casa Se tarde da noite ou se ao cantar do galo pela manhã Para que, vindo ele inesperadamente, vos ache dormindo Então, quando a bíblia fala sobre vigiai É vigiai literalmente Quando a bíblia fala de Adão e Eva Ela está falando literalmente Quando fala da arca de Noé e sobre o dilúvio Está falando de uma maneira literal e não simbólica Então, quando você pega passagens como Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27 É totalmente literal Não existe nada de simbólico nessas passagens Quando a bíblia fala sobre Jonas e o grande peixe Em Mateus capítulo 12, versículo 39 ao 41 Estamos vendo a literalidade das escrituras Quando a bíblia fala em Mateus capítulo 10, versículo 15 Sobre Sodoma e Gomorra Não está falando de uma maneira espiritualizada Não está falando de uma maneira alegorizada Não, está falando de uma maneira literal Existiu Sodoma e Gomorra Existiu Sodoma e Gomorra E foram punidos pelos seus pecados A narrativa também de Jó Aliás, de Ló e sua esposa Conforme Lucas capítulo 17, versículo 28 e 29 Também é algo literal Então, a interpretação de Jesus Que Jesus faz da escritura Foi sempre de acordo com o significado histórico e gramatical Então, quando nós observamos Essas questões Da literalidade das escrituras Não há como nós aderirmos A uma interpretação simbólica Como é proposto pela visão paranormal Porque esta interpretação conduzirá ao equívoco Ao erro, à heresia Ok? Então, devemos ficar com a interpretação literal Existem momentos que a bíblia fala de uma maneira simbólica Principalmente na questão do livro do Apocalipse Mas a literalidade das escrituras é algo real Não tem como interpretarmos da maneira paranormal Ok? E nem da maneira esotérica Queridos, este foi o último vídeo desta série Eu acredito que deve ter sido edificante para você Principalmente você que não conhece Nenhum tipo de religião Ou está buscando a verdade Jesus Cristo disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Disse Jesus em João capítulo 14, versículo 6 É o conselho que eu deixo para você Abandonar qualquer tipo de misticismo, ocultismo E engano, conforme diz a escritura aqui Engano dos demônios E ficar com a verdade bíblica da palavra de Deus Deus abençoe a sua vida Deixe seus likes, seus comentários E até um próximo vídeo Fique na paz Amém Durante um simples jantar num restaurante de beira de estrada Thomas Green Morton foi capaz de produzir luzes de diversas cores Sem tocar na garrafa Transformou o vinagre que estava sobre a mesa Em outro líquido Não é vinagre Perfumei E em várias ocasiões Fez com que um óleo perfumado Escorresse de suas mãos A cada manifestação Ele repete o grito RAC E para Thomas Significa Energia positiva O depoimento das pessoas Que conviveram Eu mentalizo que seja em espiral E ele vai em espiral Olha a resistência Isso aqui Isso é lindo Isso é lindo Agora Três colheres de enrolada É uma loucura Chocados Thomas Green Morton O homem do RÁ Thomas conta que era um menino comum Que nasceu no Rio Mas foi criado em Pouso Alegre, Minas Gerais Mas aos 12 anos de idade Ele foi atingindo por um raio Que deu a ele superpoderes Eu vi nitidamente um raio Um raio de luz Eu levei um choque tão grande Que a hora que bateu na ponta da varinha Eu fui jogado por alto e pra trás Mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura Voei A gente viu meu corpo bater no chão E flutuar Thomas cresceu E durante os anos 80 e 90 Foi considerado o maior paranormal do mundo Sendo matéria em jornais, revistas E em muitos programas de TV Como essa longa matéria do Fantástico Em que eles se esforçaram muito Pra nos fazer acreditar Que o homem do RÁ Era mesmo um cara de poderes sobrenaturais O depoimento das pessoas que conviveram com Thomas É impressionante A jornalista Hildegard Angel Já perdeu a conta dos fenômenos paranormais que viu Eu já vi o Thomas entortar meus faqueiros Sem sequer abrir as gavetas Essas luzes são seres de uma outra dimensão São seres que vivem outra forma São seres de luz Que acompanham ele E que de vez em quando Saudam as pessoas que estão acompanhando o Thomas Até os famosos foram Levados ao sítio em Pozo Alegre O local místico da energização Thomas cobrava 20 mil dólares Por 5 dias de estadia em seu sítio Na entrevista, Tom Jobim falou com entusiasmo Sobre o novo amigo Eu simplesmente vi o que eu vi As moedas todas se entortaram Depois, isso dentro da minha mão Podia parar Thomas Que ganhou até imagem pensativa num céu azul Com a narração de Sérgio Chapellino Fantástico Thomas Green Morton Representa muitas perguntas sem resposta De onde vem os poderes dele? Mas só tinha um cara que naquela época Já chegou assim chamando o Thomas de charlatão Tava nem aí O saudoso Padre Quevedo Mas com hora marcada Reunindo as pessoas Isso é sempre truque Thomas Green Morton é um mágico E não é nem sequer muito bom mágico A partir daí, tudo começou a desmoronar pra Thomas Até um vídeo feito por um amigo Começava a mostrar os truques dele Numa roda de amigos Thomas diz que vai soldar um garfo Que ele mesmo partir ao meio momentos antes Olha Aaaaaah Num gesto rápido Thomas troca o garfo por debaixo da mesa Quase Repare que o garfo desce com os dois pedaços colocados Um sobre o outro E volta inteiro Mais tempos depois, o próprio Fantástico, que havia aumentado a fama de Thomas O desmascarou pra todo o Brasil Convidaram o mágico gaúcho Cronos pra reproduzir todos os truques de Thomas Remortal Pra afundar ainda mais o farsante O mágico americano James Rand ofereceu 1 milhão de dólares num desafio Onde Thomas teria que provar na frente dele que realmente tinha superpoderes Thomas chegou a assinar até um documento aceitando o desafio Mas dias depois, fugiu da peleja A partir daí, uma série de reportagens surgiram desmascarando aquele Que um dia foi considerado o maior paranormal do mundo Depois de problemas com a justiça em 2010 Fonte dizem que atualmente Thomas Remortal está na Alemanha E que regularmente ele volta pra visitar o seu sítio em pouso alegre A essas perguntas, Thomas Remortal não quer Ou talvez não possa Dar uma resposta Ou talvez não possa